A rua foi uma das habilitadas no edital Ruas da Copa para receber o apoio de serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão No local também houve apresentação da bateria da escola de samba Reino Unido da Liberdade que animou a galera A estrutura montada incentiva os moradores a vibrar e torcer pela seleção brasileira com conforto, alegria e segurança A prefeitura faz seu trabalho porque a comunidade se mobilizou para decorar, essa decoração toda, esse investimento todo de decoração foram feitos por mais de 90 dias pelas comunidades e a prefeitura está entrando com a cereja do bolo que é colaborando com a estrutura para que a comunidade possa assistir os jogos em grande estilo A movimentação de torcedores começou desde cedo e mais de 10 mil pessoas estiveram presentes para torcer pelo Brasil, segundo a organização Para mim, para todos, acredito que é uma das coisas principais, é primordial Tem que ter segurança na rua, que isso ajuda muito a organização em primeiro lugar Isso eu acho que também é o diferencial da nossa rua porque temos organização, tem horário, tem como entrar, tem como sair É toda uma estrutura, não é simplesmente uma diversão É diversão com segurança que é o melhor Enfeitada com bandeirolas e ornamentada em clima de copa A rua do Morro da Liberdade atrai olhares de torcedores de toda a cidade Bastante animado, Daniel Menezes, morador do bairro Cachoeirinha contou que já virou tradição assistir aos jogos do Mundial no local Muita emoção aí, muita alegria aqui na Rua da Copa, galera Além da rua 24 de Agosto, os manauaras puderam assistir a transmissão dos jogos nas ruas 3 e professora Isaura Barroncas no bairro Alvorada, na zona centro-oeste Na rua Santa Isabel, bairro Vila da Prata, zona oeste também E na rua 25, no bairro São José, na zona leste de Manaus O acesso é gratuito para assistir as partidas A partida entre Brasil e Camarões fechou a primeira rodada do Grupo G do Mundial e terminou com o placar de 1 a 0 para o time da África Central Apesar do placar, a seleção brasileira está classificada para as oitavas de final e vai enfrentar a Coreia do Sul, hoje, às 3 da tarde